A Citroën apresentou a semana passada o novo AMI, um veículo elétrico especialmente vocacionado para o trânsito urbano, que deverá custar no mercado nacional menos de 7 mil euros. O veículo não precisa de carta para ser conduzido, porque é tecnicamente um quadriciclo, podendo ser conduzido a partir dos 16 anos e deverá estar disponível em Portugal em novembro. Olha, que ideia gira, e se tivesse os 16 anos... Isto não parece que é uma cabine do DJ? Já, parece. Tirando eu, que parece que vou vendo a casa. Tu és daquelas que vêm tentar comer o DJ. Ah, e agora há a notícia que todos sabíamos que acabaria por sair mais cedo ou mais tarde. Não, só porque não queres comer. Os americanos deixaram de beber corona por medo do coronavírus. A informação foi publicada pelo jornal New York Post, que acrescentou que não existe ligação conhecida entre a cerveja e o vírus. Só para esclarecer qualquer dúvida, eu também já não bebo corona. E tu? Está a caminho! A sequela do Candyman, e nós temos aqui um trailer que faz a música das Destiny Child, Os Meus Amores, Me Ter Medo, ou Não. Vejam lá. O Candyman. O urbano é que se você diz o nome cinco vezes enquanto olhando no mirro, ele aparece na reflexão e te mata. Quem vai fazer isso? Candyman. 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 And... Candyman. Well, we're still alive. Vamos. Trina, você feia a porta. Isso não é engraçado! Eu me sinto muito conectado com esse bairro. Cabrini Green. Foi o projeto. Eu já me movi em, por um lado. Onde o cani tráqueiro. Eu sou um artist. Você parece um cani-man. Ele é um monstro que faz parte da sua cidade. Por que você está acostumado a isso? Eu estou esperando a história de tudo sobre o cani-man. O cani-man vai te chamar ele. Você deveria dizer o nome. Eu darei você. Cani-man. 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 Não. Não diga-man. Cani-man. Eu acho que eu fiz um erro. Eu trouxe ele. A cani-man não é real. Não. Não. Tem algo acontecendo. Me está acontecendo. Ele tinha o seu objetivo. Você era para você. Ser uma uma dessas histórias de seu perigo. Eu acho que ele me encontrou. Eu sou o 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 o. Be my victim This is not real, it's not real Candyman